Conquistando mais um título, o quinto no comando de Abel Pereira, e tá expulso, hein? Vermelho Tá expulso ali o Rafinha, e vai pra cima do L, de Galája Kid Tá na minha frente, que baixaria do Rafinha, Rafinha é um jogador experiente Conquistando mais um título, o quinto no comando de Abel Pereira, e tá expulso, hein? Vermelho Tá expulso ali o Rafinha, e vai pra cima do L, de Galája Kid Tá na minha frente, que baixaria do Rafinha, Rafinha é um jogador experiente Conquistando mais um título, o quinto no comando de Abel Pereira, e tá expulso, hein? Vermelho Tá expulso ali o Rafinha, e vai pra cima do L, de Galája Kid Tá na minha frente, que baixaria do Rafinha, Rafinha é um jogador experiente Conquistando mais um título, o quinto no comando de Abel Pereira, e tá expulso, hein? Vermelho Tá expulso ali o Rafinha, e vai pra cima do L, de Galája Kid Conquistando mais um título, o quinto no comando de Abel Pereira, e tá expulso, hein? Vermelho Tá expulso ali o Rafinha, e vai pra cima do L, de Galája Kid Tá na minha frente, que baixaria do Rafinha, Rafinha é um jogador experiente Conquistando mais um título, o quinto no comando de Abel Pereira, e tá expulso, hein? Vermelho Tá expulso ali o Rafinha, e vai pra cima do L, de Galája Kid Tá na minha frente, que baixaria do Rafinha, Rafinha é um jogador experiente